Fala tio Chico, boa noite, tudo jóia? Renai, aqui de Barueri, São Paulo. Estou acompanhando a live aqui e vi vocês conversando aí em relação a Super Meteor e quando ela chega, né? Eu estou aí um tempo já sem moto, procurando comprar uma nova moto e aí, na verdade, assim, estou frissurado naquela Scrambler 400X da Triumph já estou vendo ela faz tempo, mas por conta desses atrasos aí acabei que eu fui para a Royal Enfield, olhei as motos, gostei mas vi a oportunidade de pegar a Super Meteor, né? Aguardei, conforme o pessoal da Royal falou, que teria live, etc acompanhei a live e no dia da live, à noite, mandei mensagem para o vendedor e consegui fazer a reserva após a live, né? Entrei em contato, ele me respondeu, passou as informações e aí com o preço já fixado e com a informação na live de que as motos viriam no final de maio e com a confirmação do vendedor que viria na segunda quinzena de maio eu fiz aí a reserva da moto e paguei o valor de calção lá dos 500 reais passei minha documentação, tudo certinho porém, para minha surpresa, dois dias depois eu fui presencialmente lá na concessionária e aí já começou a mudar um pouquinho a história já começou a história de que havia uma quantidade de gente que já havia reservado antes mesmo do pré-lançamento de saber o valor da moto e que essas pessoas que já tinham depositado esse valor eles estão com a preferência e que provavelmente vai depender da quantidade de motos que vierem e que provavelmente vai ser na primeira quinzena de junho ou no máximo segunda quinzena de junho essa foi a informação que me passaram então já começou a mudar um pouquinho a história aí então é meio estranho né porque deveria ser feita essa informação na hora que foi feita a reserva né que foi ali na data do lançamento da moto mas enfim, aí eu estou nesse dilema aí o meu desejo se hoje tivesse as duas motos lá na concessionária eu iria na Triumph, compraria 400X e pagaria a moto é o mesmo preço da Super Meteor eu também gostei muito do estilo da Super Meteor eu amo esse motor 650 aí da Interceptor que eu já andei nela e gostei pra caramba e eu acredito que vai ser maravilhoso aí na Super Meteor mas aí agora eu estou nesse dilema aí já paguei os 500 reais porque achei que a moto já chegaria agora em maio mas agora tem a informação que vai chegar pra junho e julho então até lá provavelmente eu acho que também a Triumph já deve ter chego também e aí estou nesse dilema se eu peço meu dinheiro de volta se eu compro a Scrambler se eu deixo meu dinheiro lá e pego essa moto quando ela chegar estou nessa dúvida aí cara infelizmente não sei o que fazer Renan, um beijo vamos lá a Royal ela está numa situação eu vou citar algumas coisas que eu sei que aconteceram e a Royal está numa situação que ela precisa se posicionar vai chegar um momento que ela vai precisar se posicionar eu vou ter uma visão empática tanto com a Royal quanto que eu já tenho com a Triumph da questão da garantia de que você vai dar o calção e vai pagar pelo preço combinado eu vou chegar lá primeiro essa questão da Royal é verdade existiam alguns clientes que inclusive eu chamei de trouxa e de certa forma são trouxas pagaram 3 mil reais deram calção ou 3 ou 1 mil mas eu acho que estavam cobrando 3 ou 1 mil muito antes as escuras sem saber por quanto a moto ia chegar quando ia chegar nada simplesmente deram o dinheiro é verdade isso e eu acho um rebanho de trouxa que fez isso deixou o dinheiro lá na concessionária por mais que tenham dinheiro estejam cagando dinheiro trouxa porque podia ter deixado o dinheiro aplicado mas é o meu ponto de vista e são trouxas emocionados estes que deixaram o dinheiro lá de trás trouxa emocionado e pior a concessionária que aceita isso eu conheço concessionárias que colocaram o nome das pessoas numa reserva mas não cobraram nada e tem também tem concessionário Royal que fez isso aí colocou o nome dessas pessoas numa reserva mas não cobrou nada e tem concessionário que cobrou e o trouxa foi lá e pagou isso às escuras sem saber quando a moto ia ser lançada e por quanto ia chegar tudo trouxa emocionado é o que mais tem quando se lança uma moto existem os emocionados e eu não estou falando que são as pessoas que compram uma moto não tem um povo emocionado mesmo que se a montadora disser assim você paga o valor da moto mais um ágil de 5 mil reais o cara vai lá e paga só pra ter o privilégio de mostrar pros outros que tem a moto depois que acabou o hype ele vende perde dinheiro e por isso que eu chamo de trouxa não é o caso das pessoas que querem comprar a moto porque querem uma oportunidade de pagar um preço legal e ter a oportunidade de ter a moto logo no lançamento com preço de preço promocional de lançamento que é o seu caso e de muitos outros que eu sei mas o ponto é o seguinte a Triumph mesmo com todo esse problema de atraso que é uma questão muito delicada que a Triumph ela precisa se posicionar ela precisa publicamente se posicionar em relação ao porquê o atraso dessas motos que foram prometidas pra até fevereiro e agora estamos em abril e nada e só postergando já me falaram que foi homologação e eu li já um comentário da própria Triumph que eu já falei aqui nas lives que um inscrito meu printou no Instagram oficial da Triumph respondendo a essa pessoa que fez a reserva que era o problema era logístico lá com o Jack Sparrow do Iêmen os Ruts os piratas do Caribe do Mar Vermelho Jack Sparrow em ação lá com os navios então esse era o problema e me parece depois de algumas fontes que eu hoje recebi algumas informações de que sim parece que os piratas do Caribe lá do Mar Vermelho dos Ruts do Iêmen e Jack Sparrow estão em ação atrapalhando aí a brincadeira de nós motociclistas e isso está atrasando toda a cadeia logística marítima em relação às motos e as Triumph estão no bolo assim como futuramente as Royal seja Meteor Shotgun futuramente Himalaya e tudo isso por uma questão dos conflitos que estão ocorrendo ali naquela região é real é um fato é verdadeiro mas a Triumph ela não se posiciona publicamente em relação a isso cabe a Triumph ela se posicionar é interessante até pela confiabilidade a questão da confiabilidade por isso que eu digo não é má fé mas cabe ao marketing se posicionar em relação a isso publicamente para as pessoas terem mais empatia e terem a compreensão de que é uma coisa que foge do controle mas eles não querem a Royal eu acredito que passe por isso também ou esteja já passando mas também precisa se posicionar agora qual é a questão que eu vejo de convergência dessas duas marcas é que pelo que me parece em relação a Triumph não tenho dúvidas porque quem pagou reservou vai receber a moto no preço combinado isso para mim não tenho dúvida a Triumph ela tem um problema de data mas não na questão do preço futuro os primeiros compradores das 400 Scrambler e Speed eles vão pagar a moto naquele preço combinado e está tudo certo então por mais que eles estejam com essa demora da entrega eles não estão pagando a preço fazendo calção a preço futuro ou seja não sabem o preço não a Triumph já disse que vai cumprir com o combinado e vai entregar a moto pelo preço combinado lá atrás no final de 2023 ou neste decorrer até o lançamento até a entrega das motos é assim que a Triumph tem feito e é assim que algumas pessoas que compraram me disseram ponto para a Triumph a Royal o que eu entendi são 650 motos que as pessoas que fizeram cadastro no site essa era a regra essas pessoas que pagaram antecipadamente eu acho que os concessionários estão colocando essas pessoas à frente nada mais justo é justo afinal de contas são trouxas que pagaram as escuras é justo mas são 650 motos limitados a 650 motos a Royal ela vai estender isso e assim que lançou 650 motos minha esposa me perguntou quem garante que são 650 mesmo a primeira coisa que minha esposa quando eu assisti a live falei para ela a primeira coisa que ela me perguntou quem garante que são 650 como é que o cliente ele vai ter certeza que bateu 650 ninguém sabe tem que ver como é que você vai saber e eu não estou dizendo que a Royal vai fazer algum tipo de cambalacho não estou falando isso até por questões jurídicas pessoal da Royal não estou falando isso mas qual a transparência para quem vai comprar uma super meteoro 650 qual a transparência da Royal em relação a isso já que é limitada a 650 unidades então precisa ter uma transparência e não estou fazendo juízo de valor mas qual a transparência para saber quais são 650 como é que eu sei que são 650 não sabemos então qual é o meu posicionamento eu acho que a Royal a partir do momento que ela limita para 650 ela compra um problema ela tem um problema na mão porque algumas pessoas vão ficar bastante chateadas a Royal pode perder venda até pelo incômodo e chateação das pessoas eu sou do marketing eu estou falando realmente com uma visão de algumas situações que eu já vivenciei trabalhando na área então quando você coloca um limite de motos no lançamento 650 unidades é uma margem muito pequena para um potencial que essa moto tem isso é muito positivo só demonstra o quanto o brasileiro estava aguardando essa moto isso é um sucesso para o Royal mas ao mesmo tempo eles pagaram para ver numa situação extremamente arriscada na relação do consumidor para com a marca porque o consumidor ele pode se chatear bastante a Royal ela pode perder vendas simplesmente por essa negativa concessionários vão dizer olha não tem mais não tem mais mas eu quero comprar bicho eu quero comprar a moto já bateu é 650 mas quem garante quem é o fiel garantidor das 650 motos então quando você limita você coloca uma aposta muito alta e você vai perder clientes então qual é o meu pensamento não limita não limita a quantidade de motos não faz isso então foi uma estratégia muito equivocada ao meu ver e eu faço isso com todo respeito a nova gestão que merece esse voto de confiança mas eu vejo que foi uma estratégia e erros podem ser cometidos na melhor das intenções sério estou passando pano estou passando pano mesmo sem interesse nenhum estou passando pano porque eu acho que a gente precisa dar o voto de confiança para uma nova gestão que já demonstrou mudar muitas coisas então eu estou tendo uma visão empática e dizendo o que garante qual a transparência o preço é muito alto a se pagar para o pessoal do marketing da Royal é só uma sugestão tirem uma sugestão que eu faço com todo o carinho e todo o respeito a vocês que vocês que estão trabalhando agora nisso pensem repensem tirem essa limitação das 650 motos vendam vendam pelo preço de 35 mil iniciando a 33,990 33,34,490 e 35 mil vendam não coloquem limitação vocês vão conseguir bater uma quantidade de vendas tão positiva que vocês vão fazer um trabalho espetacular então na minha sugestão e na minha visão vocês tentaram fazer uma campanha focada nas 650 motos porque é um número da moto enfim eu entendo que foi uma campanha de marketing mas é um preço muito alto para se arriscar na questão do que vocês podem perder em relação ao cliente sabendo que vocês agora tem foco total no cliente não enxerguem essa minha sugestão como algo imposto por um youtuber que está querendo bancar e comandar no joystick do youtuberzinho uma companhia não é uma sugestão de quem trabalha no mercado e está vendo que vocês tem um baita produto na mão que é a Super Meteor vocês tem pessoas como o Renai que quer comprar a moto quer pagar o preço cheio alguns querem pagar a vista e vocês tem pessoas querendo comprar então por que limitar tirem essa limitação simplesmente e vendam vocês vão ter um sucesso mais do que vocês imaginavam então a minha sugestão é essa porque primeiro vocês não tem como garantir as 650 de forma transparente como é que vocês vão comprovar isso para as pessoas vocês vão ter problemas de conflitos entre concessionários que eu sei que vocês não querem isso entre concessionários porque eu conheço como é que funciona o esquema de vocês da Royal e eu sei que existem conflitos entre concessionários para quem recebeu mais moto quem recebeu menos moto e eu sei que vocês querem acabar com isso eu estou falando da Rebra a Rebra quer acabar com essas questões de alguns recebem mais do que outros outros menos do que outros e o conflito interno eu sei que vocês querem acabar com esses conflitos e querem ter uma coisa mais produtiva mais homogênea para cada e obviamente proporcional a cada potencial de venda de cada concessionário mas que façam isso de forma não privilegiando a partir do momento que vocês colocam um limite de moto vocês vão privilegiar um concessionário aqui um concessionário ali e outros concessionários podem se sentir desprivilegiados e aí vem o conflito e aí vem o problema e aí vem o desgosto de alguns clientes que vão simplesmente abandonar a marca e se chatear e vão para a concorrente porque a concorrente Royal pessoal da Royal a concorrente não colocou limitação a concorrência está vendendo a Triumph que é a concorrente direta de vocês em relação a essa moto está vendendo e não está preocupada se tem 600 assim 400 motos ela não está nem aí ela está vendendo ela está dizendo está atrasado estamos com problema logístico mas venha compra aí paga desse é o calção nós vamos garantir que você vai receber a moto infelizmente com atraso mas você vai pagar pelo preço que a gente está combinando aqui não é não é maravilhoso a situação perfeita não é mas é satisfatório porque pelo menos a pessoa ela vai pagar o calção e vai saber por quanto vai pagar a moto mesmo que seja lá na frente dois meses talvez até três é cansativo mas a pessoa sabe que vai pagar pelo preço de três meses atrás quando acordou então façam isso Royal porque a concorrência ela não vai limitar a quantidade de motos ela está vendendo então a minha sugestão tirem essa limitação da 650 manda ver a moto é boa está cheio de gente querendo comprar vocês vão bater um sucesso de vendas com essa moto e eu acho que a ideia foi boa o conceito foi legal mas eu acho que na prática não vai funcionar já não está funcionando os conflitos já estão surgindo e vocês estão perdendo alguns clientes e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri